Faça parte da Turma do Combo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like. Música Pensando bem, meu coração também, deveria ter lá dentro dele as opções, de bloquear contatos, de excluir pessoas, de apagar histórias que causaram são decepções. Mas como ele não tem, tô abrindo e fechando o boteco, tentando te esquecer, mas sem sucesso, eu posso te afogar, e esse meu coração da cachaça, e quanto mais eu bebo, ele te ama e me maltrata. Música Eu tô secando o copo, enchendo o coração de pinga, pra te esquecer, tô secando o copo, enchendo o coração de pinga, mas sem resolver, porque o meu coração é a colatra dependente de você. Música 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 Música